Olá, pessoal! Estamos começando mais um Bate-Papo Rede Repórter, a sua revista semanal, trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em pró de todos os alaguanos. Eu quero aqui agradecer a todos que compartilham o nosso programa. Agradecer aqui, ó, Maria José, Ana Paula, Lá de Maribondo, Jaqueline, Juciara, Paulinho. Um grande abraço, Paulinho. Você várias vezes falou comigo. Quero ter a sua presença aqui. Vem aqui assistir o nosso programa, tá certo? Região Norte aqui, ó, Quitéria, seu Geraldo, Lá de Matriz de Camaragibe, enfim. Muita gente que compartilham, que assiste, que está curtindo esse novo projeto de fazer comunicação, que é o Bate-Papo Rede Repórter. Isso é muito bom, gente. Assistiu, compartilha, para que outros possam também adquirir essas informações que trazemos aqui para vocês, como a de hoje. Hoje vai passar por aqui, bater um papo com vocês. O rei da Feira Literária da Lagoas, Carlito Lima. Quem não lembra? Vários projetos literários que foram feitos nos últimos oito anos. E aqui ele vai debruçar vários eventos que ele fez da literatura alagoana, do Brasil, enfim. Temos muito o que falar, porque está no ar. Bate-Papo Rede Repórter. Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, que é o Fusos Grius, e Sancava Eiculo Samus Club. Você, meu amigo, minha amiga, que não teve a oportunidade ainda de trocar o seu semi-novo, dá uma corridinha lá. Melhor plano, melhor prazo. A primeira para 60 dias. Uma equipe maravilhosa esperando você. Temos lá o Adriano, temos lá o Marcos, a Vanessa, enfim. Produção, coloca aí o telefone aí embaixo, 333-22-23-SANCAR-VEÍCULOS. Aguardando você, pessoal. Conforme eu falei no começo do programa, hoje nós estamos recebendo aqui uma personalidade de peso. Uma pessoa que é muito bem respeitada pela cadeia literária e que, pra trazê-lo aqui, foi uma questão de honra, porque eu tinha essa obrigação para com todo o público literário, que é Carlito Lima, trazendo aqui mais um grande projeto, que ele vai falar daqui a pouco, e dizer para o Carlito que é um grande prazer, Carlito, tê-lo aqui no nosso Bate-Papo Rede Repórter. Você hoje vai se dirigir para quase 400 mil pessoas que conhecem o seu trabalho. Quem não conhece ainda vai ter o prazer de conhecê-lo. Então, eu quero dizer a você que seja bem-vindo. Quero conhecer um pouco da sua vida, da sua trajetória. Sei que você é um baluarte. E eu vou logo perguntando, Carlito, quem é Carlito Lima? Eu, pra mim, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você, né? Eu sou um desses 400 mil que lhe acompanham. Coisa boa, Carlito. E que esses 400 mil que reproduzam muito, e chegar a um milhão logo. Agora você pergunta quem sou eu. Eu tenho hoje 79 anos, mas eu nasci aqui em Maceió. Nasci, me criei ali na Avenida da Paz. Avenida da Paz, nos anos 50, quando eu era um menino, era um paraíso. Aquela ali, eu tomava banho no Salgadinho. Eu pescava no Salgadinho. Eu tinha um amigo que nós dois tínhamos uma rede e uma jangada feita de bananeira. Outro dia a gente está relembrando isso. Porque esse cara hoje, ele é famosíssimo no Brasil, que é o Cacá de Egres, né? Sim, sim, sim. Que é o meu amigo de infância e tal. Ele até bota no livro dele. Então, a infância que a gente teve aqui, naquela época, Maceió tinha na faixa de 100 mil habitantes. E Alagoas tinha um milhão. Quer dizer, Maceió era um décimo de Alagoas. Hoje, Alagoas tem um milhão de habitantes. Maceió tem um milhão de habitantes. E Alagoas, três bilhões. Maceió é um terço do estado de Alagoas. Foi uma cidade que enxou. Não tem mais aquela mesma qualidade de vida. Mas foi uma infância feliz. Mas só que naquela época, você só tinha três opções quando terminava o ginásio. Ou fazia direito, só tinha faculdade de direito. Ou você fazia concurso para o Banco do Brasil. Ou fazia concurso para a escola militar. Eu era filho de militar, Mário Lima. Tinha um cunhado também militar. Descendente de Floriano Peixoto. Tínhamos já alguma relação. Então, eu fiz. Com 15 anos de idade, eu fiz exame para a escola preparatória de cadetes em Fortaleza. Onde eu fui. Passei três anos na escola de cadetes em Fortaleza. Depois, a academia militar de agulhas negras. Aí, me formei. Era tenente. Fui civil na Bahia. Passei dois anos na Bahia. Foi quando eu pensei. Eu digo, olha, não é isso que eu quero. Eu não quero ser militar. Eu percebi. Mas eu quero, só quero sair quando eu me formar. E vi que tinha uma faculdade de engenharia noturna em Recife. Eu pedi, então, transferência para Recife em 63. E quando chegou no começo de 64, fiz vestibular. Passei em engenharia. Estava fazendo engenharia lá no Recife. Quando, de repente, o golpe militar de 64. O golpe militar de 64. Eu era tenente. Servia na segunda companhia de guarda. Neto. A segunda companhia de guarda. Era tropa de elite do 4º de exército. Só tinha soldado de 1,80m para lá. Tenente, não. Podia ser barato. A soltura não ajudava muito, não era, Carlinhos? Para a época, a soltura não ajudava tanto assim, não é? Mas os senhores podiam agora somente ser soldado. Bom, mas é o que eu quero dizer. Que quando arrebentou o golpe militar, ficaram presos lá no meu quartel. O governador Miguel Arraes, o governador Seixas Dória de Sergipe, o prefeito de Recife, Pelopo da Silveira, Julião, Grigório Bizerra, Paulo Freire, Paulo Cavalcante, a nata da inteligência, da inteligência da esquerda nordestina. E com isso, eu lá, tenente, naquela época, e dava oficial de dia, fiz um bom relacionamento com ele. Fiz um bom relacionamento e tive, depois de muito tempo, eu sempre tive um relacionamento, apenas questão de humanidade, isso não tinha nenhum traço ideológico e fiquei com esse relacionamento bom. Até que um dia apareceu um preso novo e, num dia de quarta-feira, era dia de visita aos presos políticos. Foi quando a família desse preso novo, preso novo, quer dizer, ele veio transferido do 14 Reis. Quando veio a família dele, apareceu a filha, que era uma menina bonita, parecia, os dois olhos dela pareciam duas chimbras, eu chamava ela de menina chimbra, brincando, terminei namorando com essa filha do preso político. Você imagine eu, tenente do exército, namorando a filha do preso político. Aí meus amigos diziam, você está maluco, rapaz e tal, aquele negócio todo. Quando chegou três meses, mais ou menos, o general, eu recebo um aviso, o general comandante do quarto exército está lhe chamando para falar com você, o general Líria Tavares, Aurélio Líria Tavares. Ele depois foi do triunvirato, um cara que mandou mesmo o exército. Aí eu fui lá, falar com ele, eu já sabia o que era, me apresentei, me disse, não admito que o tenente do meu fez de oliva namore a filha do preso político, que acaba esse namoro, aquela coisa toda. E a paixão já estava no coração? Mas namorinho, naquele namoro de Portão, não é como namoro de hoje não, naquele tempo você dá um cheiro na namorada, passava dois meses ou três meses. Aí, o que é que acontece? Eu cheguei e saí, mas depois eu voltei. Aí disse para o general, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Ixi Maria, deu certinho para você. Dois dias depois, cantou no noticiário do exército, transfira o capitão, o tenente, Carlos Roberto Peixoto Lima, da companhia de guarda do Recife, para a nona companhia de fronteira do Amazonas, fronteira da Goiânia, da inglesa e da vendedora. Mas deu golzinho, não foi, não foi, Carlinhos? Passei dois anos lá entre os índios, só porque eu namorei aqui. Olha, a sua vida é muito extensa no sentido dos seus processos de gestão, porque isso aí já era um processo pesado de gestão, principalmente antigamente, na década que você servia o quartel. Mas eu queria trazer o Carlito Lima mais para próximo do século XXI. Eu quero fazer uma pergunta a você da seguinte forma. Você foi para lá, aí depois você foi para essa atividade lá da Amazônia. Eu quero saber, juntamente com o pessoal de casa, quando foi que o Carlito deu a honra para nós alagoanos de voltar para aqui, para Alagoas, para desenvolver esse mega trabalho que você faz? Pronto, aí eu estou contando a história. A sua história, ela é fantástica, ela é outra. Aí eu fui promovido a capitão. Quando eu fui promovido a capitão, eu vim para aqui, para Maceió. Vim aqui para Maceió e fiquei no XXBC, depois... Mas aí você já viu transferido para cá? Para cá, para Maceió. Aí fiquei na CSM, terminei engenharia aqui em Maceió. Eu sou da turma do Ronaldo Lessa, do Nenoy Pinto, do Aloysio Ferreira de Souza. A turma de 71, eu terminei aqui e tal. E depois eu deixei o exército. Fui ser candidato a prefeito na Barra de São Miguel. Fui eleito, então, fui capitão para a reserva. Que nem em Bolsonaro. Mas você tem uma relação muito forte com a Barra de São Miguel, né? Muito forte. Quando você veio para aqui, para Maceió, para Alagoas, no caso, você ficou em Maceió ou você já foi para a Barra? Não, eu fiquei em Maceió. Você ficou em Maceió? A Barra ainda não tinha, né? Não, não tinha. Aí foi lá, eu tinha uma amizade muito grande com a dona Leonita e tal, que era prefeita, ia ser candidato a vereador. Ela disse, não, você vai ser candidato a prefeito, eu fui prefeito e tal. Acontece o seguinte, são muitas histórias. Acontece que quando eu contava essas histórias, Neto, todo mundo gostava. Aí me dava uma coisa, por que você não escreve um livro? Por que não escreve um livro? Por que não escreve um livro? Só depois de muito tempo, é isso aí que eu quero chegar. Quando eu fiz 61 anos de idade, em 2001, eu resolvi escrever um livro de memória e chamei Confissões de um Capitão. Esse Confissões de um Capitão teve uma repercussão que foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu fui, lancei ele na Bahia, lancei ele no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife. E o bacana, Neto, para mim foi uma das maiores emoções da minha vida. Quando eu estava lançando no Recife, daqui a pouco chegam os ex-presos políticos, e as famílias dos ex-presos políticos, que foram fazer uma homenagem a mim. Que coisa fantástica isso. Chega o governador Miguel Arraes, aí me pede um uísque, e o dono da livraria disse que a bebida alcoólica não tem, não, porque eu sou evangélico. Aí chegou o Arraes, eu disse, não, agora tem que ter. Eu comprei o uísque lá para o Arraes, fizemos uma faixa. Sim, Carita, e depois que você veio para Maceió, que lançou o livro, e aí foi o pontapé inicial para os seus projetos literários? Foi, porque aí o Plínio Lins me convidou para eu ter, para eu escrever uma coluna semanal, chamada História do Velho Capita, que eu estava escrevendo, escrevo na Gazeta toda semana, a coluna. Mas essa coluna você escrevia já na Gazeta daquela época? Não, em 1960 eu comecei a escrever no O Jornal. O Jornal, que era do dono da 96FM, qual é o nome dele? O Jornal era do João Lira, mas era o Plínio Lins que era o diretor. Sim, sim, sim. Aí eu escrevi, fiquei uns quatro anos no Jornal, quando o Fernando Collo me convidou para eu escrever na Gazeta, e escrevia até hoje. Agora, só que essa minha coluna, ela foi se divulgando. Hoje, ela é publicada em quatro jornais do Nordeste e em 12 blogs no Brasil todo. Essa coluna ficou assim, uma marca minha. E também, eu escrevi outros livros, já tenho outros romances, e foi aí que eu comecei as festas literárias. As festas literárias, elas começaram em 2003. A primeira foi em Paraty. O Calito, só um minuquinho, até para não fugir do pessoal de casa, esse seu projeto de escritor, com o primeiro livro, até para criar um incentivo para as pessoas de casa, você elaborou, você fez quantos livros, você publicou seu, quantos livros? Até agora, 22 livros. Eu não poderia deixar passar essa informação para vocês. Ele fez o primeiro livro, contando toda a história dele, que foi como você relatou, e até hoje, Carleto Lima tem publicado dele 22 livros publicados do Carleto Lima. Era uma informação que eu não poderia deixar. Aí eu pergunto a você, esse seu acervo, onde é que as pessoas de casa, depois eu quero que você dê o telefone, porque até eu também estou curioso de querer ler alguns títulos seus. Então, é importante essa informação, eu não poderia deixar passar, está certo? Mas pode continuar o que você ia falar. Então, eu fui à primeira festa literária, fui até o Cacá. Em 2003, 2004, foi a segunda festa literária de Paraty, que era homenagem a Jorge Amado. Eu fui e tal, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, rapaz, uma festa literária bacana dessa, lá em Alagoas tem tanto lugar bacana para se fazer festa literária, tem Penedo, tem Marechal Deodoro, eu fiquei com aquilo na cabeça. E as festas literárias, elas foram se espalhando no Brasil. Neto, hoje são mais de 700 festas literárias que tem em todo o Brasil. E eu, quando saí de Marechal Deodoro, no ano passado, eu resolvi, então, fazer festa literária na cidade de Maceió, agora nos bairros periféricos. Isso é um projeto que vai ser depois que eu quero que você fale sobre ele, porque eu quero que você fale um pouco dessa experiência que você fez, extremamente sólida na prefeitura de Marechal Deodoro, na gestão do governo de Cristiano Matheus. Como é que você foi parar lá e como é que, de repente, a Flimar passou a ser uma feira que passou para outros estados, né? Eu tive a oportunidade várias vezes de fazer parte e era aquela coisa fantástica. Você movimentava grande parte do país. E eu queria saber como é que você foi parar em Marechal Deodoro. Você até estava me contando aqui nos bastidores como é que foi essa sua ida para lá, para Marechal. Eu não conhecia o Cristiano. O Cristiano, quando ganhou a eleição, convidou o Douglas Zaprato para ser o secretário de Cultura dele. Mas o Douglas Zaprato é um camarada muito ocupado, sem esmarca, essas coisas todas. Quando chegou com três meses, o Douglas Zaprato disse, Cristiano, não dá para eu ficar, não, porque eu sou muito ocupado em outras coisas. Aí ele disse, então você me indique um cara para ficar no seu lugar. Aí o Douglas Zaprato indicou um desocupado. Acertou na veia a bola. Indicou desocupado. Aí eu fui lá, acertei com ele, fiquei com o secretário de Cultura. A primeira pergunta dele foi, você tem algum evento, as suas ideias? Aí eu trouxe, levei para ele. Eu tinha, levei. E uma foi as festas literárias. Aflimar. Aflimar. Fiz a primeira aflimar. Eu já conhecia vários grandes escritores do Brasil, eles vieram. Mas quando eu fiz a primeira aflimar, o grande poeta Afonso Romano de Santana chegou para mim e disse, Carlito, a festa literária sua está muito bacana. Agora acontece o seguinte, foi uma festa literária com muitos grandes e bons escritores, mas nós não estamos precisando mais de escritores não. No Brasil tem muitos escritores, a gente está precisando de leitor, é de leitor. Façam um trabalho dirigido para os alunos. Aí eu digo, pronto. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E olha que essa observação dele é extremamente pertinente, né? Pertinente. Nós estamos precisando até hoje de leitores, né? Você pode observar. Até hoje estamos, sim. O alunado de hoje tem preguiça de ler. Porque se lê muito pouco no Brasil. É verdade. Você vê uma coisa, nos países desenvolvidos, se lê 12 livros por ano, cada habitante. Quem lê mais na América Latina é a Argentina, que lê 4 livros por ano, cada argentino. E no Brasil a média é 1,8, não chega a 2. E olha lá, e quando vai olhar, é revista. Não é nem livro, é uma revista. E essas festas literárias, elas foram consideradas pela ONU como um dos maiores eventos de incentivo à leitura. A gente tem, numa festa literária, as palestras. Tem a parte cultural, que é muito boa, com o concerto de música clássica, com show, com... Até o Lobão, dessa agora vai até o Lobão. É uma diversidade de cultura muito grande, com folclore. Mas o mais importante é a programação infanto-juvenil para a alunada da rede escolar. Aquele pessoal da Secretaria de Educação, porque essas professoras, geralmente, elas são formidáveis. Elas são inventivas. É uma paciência muito grande, né? Elas criam uma paciência e tem amor a isso. É verdade. Entende? Então, essas festas literárias que nós fizemos lá em Marechal de Eudoro e agora estamos fazendo aqui, teve essa conotação que muitas outras no Brasil não teve. Pronto. Aí eu quero exatamente chegar aonde você acabou de falar. Você passou oito anos com esse belo trabalho. E aqui eu quero parabenizá-lo diante de todo o nosso público. Você fez um excelente trabalho. Eu acho que o mercado literário não podia ter pessoa melhor representando Alagoas, principalmente nessas feiras literárias que você proporcionou na cidade de Marechal de Eudoro. Eu falo isso porque, por várias vezes, eu prestigiei e, de repente, várias vezes eu também me perguntei. Poxa, eu não acredito que isso aqui é em Alagoas. Você via escritores de renomes. E você tinha uma peculiaridade. Você misturava a parte literária com a parte artística, com a parte infantil. Eu acho que foi essa a grande sacada sua. Foi mesmo. Você não ficou só no fogo. Foi isso aí que eu falo. Você fez um mix. Essa mistura. Mix de cultura. Mix de cultura. Não é isso? Esse foi um grande trabalho que você fez e, certamente, ficou marcado, eternizou esse trabalho literário que você proporcionou. E, claro, atrelado à sua credibilidade. E aí você chega para aqui para mostrar para a sociedade alagoana esse novo trabalho. Obviamente, mudou o prefeito. O secretário de Cultura não é mais o Carlito. E o Carlito é aquele menino impossível. Ele não para. Ele está sempre com a cabeça pensante. E aí traz para todos vocês aí de casa esse novo projeto. Que é um projeto... Dá um focozinho aqui, Tiaginho, por favor. Vê se dá para pegar. Vê se dá um focozinho. Que é um projeto extremamente interessante. Eu queria que você falasse um pouco... Agora sim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Você, quando me apresentou esse projeto, eu achei ele extremamente audacioso. Principalmente pelas empresas que apoiam esse projeto. Você tem aqui uma empresa de um conceito formidável, que é a empresa social do estado de Alagoas. Que se faz presente patrocinando esse projeto. Você tem o governo do estado de Alagoas. Fantástico. O Exército Brasileiro. Precisa nem falar nada para vocês. A Polícia Militar. Você tem o SEBRAE. Enfim, você tem várias empresas. A Prefeitura Municipal de Maceió. Não podemos também deixar de falar. Enfim, Alagoas. A Associação Alagoa do Sul. Está aqui também. Eu queria, Carlito, que você falasse agora sobre esse seu novo projeto. Como é que surgiu isso aqui na sua cabeça? Eu pensei que você ia para a casa de praia comer camarão e descansar a sua vida. Você se mete mais num projeto audacioso desse? Mas eu gosto, né? No final de semana eu estou lá na Barra de São Miguel, comendo meu camarão. Tomando minha cerveja, que eu não sou maluco. Mas aí, esse projeto é o seguinte. Esse projeto, nós formamos já uma equipe. O pessoal da Secretaria Municipal da Educação, as professoras, professora Virgínia, professora Cecília. Então, elas conduzem, fazem a programação Infanto-Juvenil. Pegam o pessoal que faz parte também, o pessoal da Fundação Municipal de Ação Cultural, FEMAC, que é o Vinícius Palmeira, junto com o Marcão, é que faz essa outra parte. E eu entro também, nós nos reunimos. Para se fazer um projeto desse, precisa no mínimo uns quatro meses que nós nos reunimos para ver os detalhes de toda a programação e sai uma coisa certa. Olha, vai começar dia 27. 27 é noite, é somente a abertura. Mas no dia 28, 29 e 30, de 9 horas da manhã até as 22 horas, ele tem o horário fechado. Sempre tem uma apresentação aqui, outra coisa lá. Tem um palco lá na Praça São Salvador. Já tem uma palestra na escola. Hoje mesmo, o pessoal da escola de samba perguntou se podia ir. Então, o que eu quero dizer aqui para o pessoal é que o Pontal vai ficar aberto, mesmo fora da programação. Quem quiser ir lá, tocar seu violão, cantar, recitar poesia. É mais um mix cultural de Carleto Lima, diria isso, né? Não é só literário, ele é um mix cultural. Então, lembrando para vocês, meus amigos de casa, Pontal da Barra, Maceió Lagoa, é segunda festa literária do dia 27 a 30 de novembro. Agora, semana que vem já. Semana que vem. Certo? Você tem o destino certo com a sua família, leve seu filho. Certamente vocês vão adorar, que é mais um projeto de Carleto Lima. Lembrando que tem alguns homenageados aqui. O escritor e jornalista Luiz Gutenberg. O poeta, jornalista e crítico literário Carlos Moliterno. Enfim, é um mega evento daqueles de Carleto Lima. Carleto, eu quero agradecer a sua vinda em nome de todos nós que fazemos aqui o Bate-Papo Rede Repórter. Dizer que esse programa é uma tribuna que, a partir de agora, você adquiriu para que possa trazer aqui para o Neto e para os demais e para o pessoal de casa essas informações, tá? Todos os seus projetos, nós queremos saber, venha para aqui. Se você tem a sua coluna, agora você tem a sua tribuna, tá? Então, o Bate-Papo Rede Repórter passa a ser uma tribuna de Carleto Lima porque isso é cultura e o objetivo do nosso programa é levar para vocês a verdadeira informação, a nua, a pura e a crua. E é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui no Bate-Papo Rede Repórter. Alguma coisa a mais que você queira falar para o pessoal de casa? Não, só comente dizer que isso aí também está mais. Poderia ter sido feito sem os patrocinadores. Eu estava vendo aqui. Isso, está aqui. A imprensa oficial. A imprensa oficial Graciliano Ramos, uma empresa fantástica. A polícia. A polícia militar de Alagoas. Isso aí foi que me deram toda... Exército Brasileiro, Prefeitura Municipal de Maceió, Governo do Estado de Alagoas, CEPRAE, Bordados, Maceió Voluntário. Isso aqui é Bordados. Esses Bordados é o quê? É Associação dos Bordados. Das artesãs. Das artesãs do Portal. Do Portal. Do Portal. E aqui vai um grande abraço para vocês, viu pessoal? Vai ser... Prepara aí o estoque, que não vai sobrar uma peça, vai vender todas, pode ter certeza. Carlito, muito obrigado pela sua vinda. Você enriqueceu por demais esse bate-papo, está certo? É sempre bom tê-lo a partir de hoje. E eu quero dizer a você que conto sempre com todos nós, está certo, amigo? Está certo, muito obrigado. Conversamos com o Carlito Lima, essa personagem fantástica do mundo literário. Alagoano, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, que é o Infusius Grills, e também da melhor e melhor loja de seminovos de Alagoas, que é a Sancar Veículos Samis Club. Pessoal, estamos encerrando mais um bate-papo Rede Repórter no dia de hoje, na certeza de reencontrá-lo na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto